Estilosa, noiva de Zezé, Graciele Lacerda, exibe corpo escultural com vestido colado ao corpo. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A influenciadora digital Graciele Lacerda é sucesso nas redes sociais local onde compartilha seus momentos de lazer. E costuma também exibir seus looks acompanhando os shows do noivo, Zezé de Camargo. E dessa vez não foi diferente. Acompanhando o amado em Cuiabá, a gata surgiu com o vestido preto colado ao corpo e destacou suas curvas esculturais. Ao verem as imagens, seus fãs foram só elogios. Tá explicado por que o Zezé é tão apaixonado por ela. É muito gata, disse uma seguidora. Que mulher linda! E de preto ficou mais bela ainda. O que vocês acharam das fotos postadas por Graciele Lacerda e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!